A Câmara de Itajaí aprovou em primeira discussão, na sessão de 21 de março, o projeto de lei complementar 24 de 2021 do Executivo Municipal. O texto altera a tabela da lei complementar que institui o Código Tributário Municipal de Itajaí. Com a mudança, as empresas e prestadoras de serviços vão ser taxadas conforme a atividade e o risco epidemiológico, e não mais pelo tamanho. Em primeira votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei ordinária 30 de 2024 do Executivo Municipal. O texto autoriza o prefeito a abrir crédito adicional especial de pouco mais de R$ 198 mil para a Secretaria Municipal de Segurança Pública. O valor vai ser direcionado para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Itajaí com a compra de equipamentos. Ainda na 14ª sessão ordinária, foram aprovados em regime de urgência o projeto de lei complementar 6 de 2024 e os projetos de lei ordinária 32, 33, 39 e 40, todos de autoria do Executivo Municipal. Mais informações no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Legenda Adriana Zanotto